Estefano, Cecília. A minha vida, eu traço metas e sonhos. Nem sempre eu consigo concretizar meus sonhos. Mas eu vou até o final. Eu vou, eu vou, eu vou. No que eu acredito. Mas ele tá num jogo e um de vocês dois vão ter que abandonar hoje a prova. Não sei nem por que torcer. Não, não dá nesse momento do jogo. A Cecília é uma cozinheira de mão cheia, é uma cozinheira de classe. O Estefano tem a intuição, o Estefano tem o dom, o Estefano tem a paixão. Qualquer um dos dois que sair vai ser uma perda pro programa. Cecília, o seu prato não agradou. Nós não estamos na praia. Hoje você deixou muito a desejar. Eles foram claros dizendo que no nível foi pra baixo. Então, nessa hora eu tenho certeza. Eu vou sair. Estefano, o seu prato não tinha carne de carangueira. Tinha pimentão, tinha cebola. Você é um rapaz novo. Quantos anos você tem? Dezenove. Dezenove? Dezenove. Vamos lá, respira. Você entrou no Masterchef. Você teve vários desafios que você superou e conseguiu. E hoje, o sonho acaba pra alguém. Mas acabando o sonho, as metas continuam. Não desistam. Não desistam. Você é um vencedor, Estefano. Finalmente, eu peço perdão. Eu não queria desonrar a cozinha. Estefano. É como eu me sinto desonrado. Não, não, não. A cozinha não vai ser chance de cantar. Não, nem um pouco, Estefano. Você chegou até onde você chegou, Estefano. Até onde você chegou. Você é um moleque novo, meu velho. Perdão à minha família. Sua família vai te admirar. Todo mundo. Perdão? Você está louco? Perdão. Perdão, por quê? Eu sinto desonrando. Olha pra mim, olha pra mim. Vergonha do quê? Olha pra mim, do quê? Levanta a cabeça. Você saiu um vencedor, p***. Você não faz ideia do que você fez. Você não faz ideia do que você aprendeu. Você não faz ideia das coisas boas e da evolução que você teve. Mas alguém tem que sair na hora de sair. Vou sair mais oito ali. Ou você acha que essa é a única forma de cozinhar? Não. Você fez muito bem seu papel, Estefano. Ali todo mundo vai sair, vai ficar um só. O Estefano é uma pessoa pura, sincera. Ele tem uma origem humilde. Ele vive numa favela. E ele não usa isso pra acarreta pena. Ele não usa isso pra turma falar, vota em mim. Então, pra mim, uma pessoa que quer vencer pela sua força, pelo seu esforço, vale mais do que mil que faz teatro. Muito obrigada. Foi uma honra cozinhar com vocês. Pra mim também. Foi meta alcançada, mas pra mim, fala o que eu sinto. Competir. Eu vou realizar o meu sonho. Quero um dia... Estefano, Estefano, você aprendeu? Sim. Pra caramba? Muito. Então, continua aprendendo. Eu tenho 19 anos. Eu não odeio carangueiro. Pensa, não. Não chora, não. Escuta, Beto. A vida tá em frente. Eu tenho uma equipe boa. Eu vou te dar meu cartão. Minha equipe vai te ensinar tudo o que você precisa saber para ser um banco de mim. Ok? Ali, não chora. Não chora, cuidado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Você me nega? Um bem servido, Estefano. Você sai assim, ó. Tá. Muito obrigado. E você vai estudar e aprender com o Jacquin. Muito obrigado. Que é dos melhores. Do quê? Muito obrigado, chefe. A jornada dele foi muito bonita. Ele conseguiu convencer o paladar do Atala. Se tem uma pessoa que merece isso aqui dentro da competição, mais que todos, é o Sefano. Muito bacana da partida do Jacquin. Eu só queria dar um recado àqueles que não acreditaram em mim, eu estou aqui, eu consegui chegar aqui e não é vergonha, como a Paola disse. É um privilégio. Isso! E eu saí. E eu saí. E eu saí. A ver ser viva. Estou saindo, perdendo o programa, mas estou ganhando um estágio com o Jacquin, que é o melhor chefe francês do Brasil. Então, isso pode ser um orgulho para a minha família. Por isso, na família. Por isso. E agora eu não vou vencer por ter ganhado um reality show, agora eu vou vencer pelas minhas mãos, pelo meu trabalho. É o que me conforta nesse momento. Ele é muito bom. Então, eu acho que todo mundo ficou muito emocionado por saber que um grande talento está indo embora hoje. E mais que isso, uma pessoa incrível. O ganhador é o Sefano. Você ganhou essa prova. Para mim, o Masterchef até agora foi realização. Foi meta. Eu busquei isso para a minha vida. Vai ficar marcado para sempre na minha história. Eu vou ter histórias para contar para os meus filhos, meus netos, que eu participei do Masterchef e que eu sou um vencedor. Eu quero fazer o estágio com o Jacan, quero fazer a minha faculdade. Quero vencer pelo meu trabalho, pelo meu esforço, pelo meu mérito. Vão ouvir falar muito de mim ainda. Vão ouvir falar muito bem. Vão ouvir falar muito bem. Vão ouvir falar muito bem. Obrigado.